Eu fui relatora da CPI da Vulnerabilidade da Mulher Quando terminaram os trabalhos da comissão Eu não quis só fazer um relatório bonito, capa dura, apresentar e falar Isso aqui é o que nós concluímos Não, quis ser um pouco mais prática do que isso Pegar tudo aquilo que foi levantado na comissão As nossas conclusões, as propostas, encaminhamentos E levar pessoalmente para todos os secretários municipais Que foram mencionados A primeira dessa série de reuniões aconteceu nessa quinta-feira de manhã Fomos eu, a vereadora Edith Salles que foi a presidente A vereadora Sâmia Bonfim que foi a subrelatora do tema da violência E assessoras representando as vereadoras Adriana Ramalho e Sandra Tadeu O secretário municipal de segurança urbana, o coronel José Roberto Nos recebeu com boas notícias A primeira delas é que o programa Guardiã Maria da Penha Vai ganhar mais força, mais guardas, mais viaturas É um programa muito legal que a gente conheceu durante a CPI Que faz um acompanhamento bem de perto de mulheres vítimas de violência Que estão em medida protetiva E o secretário também nos informou de um aplicativo chamado SP Mais Segura Que já está disponível Ali mesmo na reunião todo mundo já baixou o seu É um aplicativo que serve para você comunicar ocorrências para a prefeitura Incluindo ocorrências de violência contra a mulher Quando for o caso a polícia militar vai ser acionada Senão aquela informação vai entrar para uma base de dados super importante Porque a partir daquilo você consegue fazer melhores políticas públicas Então se você descobre que existem muitos casos de agressão acontecendo Numa rua da Brasilândia por volta das 4 da manhã Quando as mulheres estão saindo para o trabalho Puxa vida, você vai ter que dar prioridade para aquela região E o secretário anunciou também que está sendo desenvolvido um aplicativo Aí esse sim, específico para as mulheres em medida protetiva da lei Maria da Penha O SP Mais Segura é geral Aliás, sugiro que você baixe um também Quanto mais gente acessar, mais gente usar Melhores vão ser as informações obtidas E o outro eu espero que você nunca precise Mas é bom saber que ele existe Então ao longo das próximas semanas Faremos reuniões com outros secretários E todas elas serão relatadas por aqui